Então pessoal, a estratégia que a gente vai utilizar hoje é uma estratégia que, meu Deus do céu, mano, eu usei por muito tempo, cara, não aguento mais usar a estratégia, mas se vocês pediram eu vou usar, tá bom? A estratégia de hoje é a MHI, velho, é, desculpa, eu vou fazer com a MHI sim e vamos ver lá como que ela tá atualmente, tá bom? Vamos ver se ela tá rodando bem, se ela não tá rodando, se tem que trocar o óleo ali um pouquinho, se tem que trocar o pneu, vamos ver se tá funcionando. É, basicamente a estratégia da MHI, né, consiste no quê? Consiste nos quadrantes, tá? Aqui nós temos um quadrante com 5 candles, tão vendo, ó, 1, 2, 3, 4, 5, parabéns, você sabe contar, Robert. A partir daí o que a gente conta? A gente leva em consideração os últimos 3 candles, tá? Para de rodar aí, gráfico, tá? Tirando minha concentração. Ó, a gente leva em conta os últimos 3 candles, certo? Aqui no caso, ó, a maioria são candles vermelhos, a gente entraria para o próximo quadrante aqui com uma ordem de compra, certo? Sempre o avesso ali, ó, deu 2 verde, entra vermelho, deu 2 vermelho, entra verde e por aí como vocês entenderam, né? Então vamos lá. Aqui tá rolando, ó, já uma oportunidade pra gente, ó, já foram 3, tá no quarto candle, certo? Tá empatado por enquanto, ó, um verde, um vermelho, certo? O seguinte aqui, a gente vai ver como é que vai rolar. Lembrando, pessoal, tô fazendo essa série com uma conta torneio, tá? Porque não é meu operacional atualmente, não tô afim de perder dinheiro também, mano, porque MHI, Jesus, minha cura, né? Vamos lá. Tá sendo o quê no vermelho? A gente vai, naturalmente, ele fechando assim, a gente faz uma ordem de compra, beleza? E tá rolando trade aí, tá rolando trade, né, mano? Tem que ser confiante, ó. Tem que confiar no trade, mano. A menos que seja estratégia probabilística, a gente não gosta muito, né, mano? Ó, tá rolando aí, vamos ver, vamos ver. Meu Jesus, virou a casaca nos últimos segundos, vai ser uma ordem... Ai, não deu tempo. Uma ordem... Aí, ó, foi. Uma ordem de venda, por quê? Porque os últimos... dos últimos 3 aqui, ó, foram... Estão vendo, ó? Verde, verde. Então, a probabilidade aqui que seja um quino vermelho, segundo a estratégia, tá bom? Vamos lá. Deixa aí nos comentários já, pessoal, uma futura estratégia que vocês querem que eu utilize. Deixa aí também a opinião de vocês sobre a estratégia. Tá descendo, monstro, né? O que vocês acham? O que vocês não acham? Fala aí, Robert, você acha uma porcaria essa estratégia. Então, comenta aí, eu quero saber o que vocês acham. Meu Jesus, ó como tá indo, o ATC é doido, subiu lá pro espaço. Nem a Tesla mandou o foguete tão longe, assim, ó. Tá louco. E quando dá loss, a gente faz o quê, ó? O martingalezinho aqui. A gente vai fazer o martingale, dá 21 e 24. Ordem de venda. Vamos seguir, vamos seguir a estratégia, mano. Vamos seguir. Se a gente tomar um stop, que é um loss com dois martingales, a gente já acabou o vídeo. Fazer o quê, né, mano? Mas é isso, tem que respeitar o gerenciamento das estratégias. Quanto que seria o próximo martingale? Meu Jesus, que valorato, mano. Ó, um problema bem recorrente aí das entradas de probabilidade é o martingale, mano. Porque, ó, por causa de 10 reaiszinhos ali, a gente tá tendo que fazer... Nossa Senhora! A gente tá tendo que fazer um trade pesado desse, ó. Vamos ver, vamos ver. Deu um ingrisada, boa! Vamos lá, segunda entrada aí. Agora a gente tem que esperar o quê? Vamos voltar pra mão inicial de 10 aqui. Lembrando que eu tô usando a correntinha torneio aqui pra gente dar aquela brincada, né? Então vamos lá, pessoal, ó. Foram três quenos aqui já, tá? Agora os próximos dois quenos vão definir pra gente o que que vai acontecer. Se a gente vai fazer uma ordem de calça, se a gente vai fazer uma ordem de putz, se a gente não vai fazer ordem nenhuma. Uma brincadeira, a gente vai fazer ordem, tá? No caso de acontecer o quê? No caso de acontecer um doji, eu não tinha o costume de operar, né? Eu esperava rolar o ciclo ali e depois eu voltava a entrar de novo. Bom, com base em cima dela. Vamos fazer da mesma forma. O par que a gente tá usando aqui já é o EUSD. Então eu vou deixar ele como base aqui. Vamos ignorar os outros ali pra gente não ter cafundeza na cabeça aí. Vamos ficar bem centrados. Ó, pessoal, o que que tá acontecendo aqui, ó? Eita, desceu. Aqui, nesse caso, a gente nem vai levar muito em conta o último candle, tá? Porque os dois aqui, ó, o penúltimo e o antepenúltimo já são candles vermelhos, certo? Já indicam uma tendência de baixa ali no quadrante, tá? A nossa ideia vai ser o quê, então? Independente desse candle aqui ser um candle de baixa, um candle de alta, a gente vai mandar uma ordem lá compradora pra próxima vela. Fechou? Ó, ele já tá subindo um pouco ali, já tá saindo da jaula o monstro. Vamos ver. Ó, lembrando, ó. Ui, puxei o gráfico, calma aí. Últimos três candles da região, ó. Primeiro, segundo, terceiro, né, Robert? Isso, terceiro candle, ó. Fez uma força sem vergonha de alta que a gente criei que fizesse na seguinte, né? Porque é a nossa entrada, não é agora. Mas, vamos lá. Eita, aqui uma ordem de compra. Eu peguei um hack aqui, ó. Hackei o sistema. Peguei um pouquinho abaixo da taxa. Mas não adiantou muito, ó. Ela derreteu, né, gurizada? Vamos ver. Provavelmente a gente precisa de novamente do marketing game. Então já vou deixar preparado aqui, ó. 21 e 24. Tá, derreteu aqui. Que, olha, parece as calotas polares, gente. Tá feia a coisa aqui. Vamos ver. Lembrando, gente, deixem nos comentários o que vocês acharem. Se inscrevam no canal. Deixem o seu like, tá bom? E comenta, mano. Eu gosto dos comentários porque eu respondo todo mundo. Eu gosto de conversar. Vocês já me conhecem. Quem não me conhece no Instagram, me segue no Insta também, gente. Pelo amor de Deus. Vocês me mandam tanta pergunta boa lá que eu interajo da melhor maneira possível, tá bom? Pessoal curte que eu mando uns memes, mando umas zoeiras, ó. Tá finalizando lá. A gente vai precisar fazer o martingueio. Já fiz a ordem de compra aqui. Me ferrei um pouquinho. Opa, o Delinho ajudou. Deu um gap e chupa. Toda a trave subiu bonito aqui. Vamos ver se ela vai continuar com essa força, né? Continuar subindo legal pra gente obter o lucro, né, velho? Não quero tomar stop porque contra-torneio, né, mano? Quero ganhar. Tá subindo bacana, ó. Tá subindo bacana. Nessa estratégia, eu vou fazer um... Já tem martingueio, né? Vou fazer mais uma entrada fora essa daqui, certo? A menos que a gente tome stop. Se a gente tomar stop, já vou respeitar a estratégia. Vamos ver. Tentar pegar um 3x0 aí. Nossa senhora. Será que ela vai sacanear no finalzinho? Eu vou deixar pronta aqui a ordem já, mano. Vou deixar aqui pronto. Tô confiante no trade, mas vamos ver, né, velho? Não quero perder tempo, não. Vai que dá um... Lá pra baixo. Ó, vitória aqui. Bacana, ó, 2x0 na estratégia até agora. Caramba, esse mês tá bacana com a probabilidade, hein, gente? Só pegou o win, ó. A estratégia do bloco foi a do último vídeo, hein, pessoal? Se vocês não assistiram, corre lá pra assistir. Foi um resultado bem bacana, gostei. Achei interessante a estratégia. Não é algo inovador, tipo, nossa, algo que não foi a roda do século XXI, né? Mas é uma estratégia legal até, mano. Não posso negar, não, tá? Funcionou. Serviu para o que prestava, né? Então vamos lá. Ok. Com base nisso, a gente vai fazer o quê aqui agora? Três últimos candles. A gente pega com base na cor e faz a entrada. Fechou? E o USD tá bem bacana para a PMHI, hein? Um cenário legal pra gente operar essa estratégia, gente, é essa tendência aqui de trás, ó, tá? Se tiver rolando uma tendência assim, a gente fica de fora. Tá bom? Mas como aqui, ó, já deu uma segurada, estão vendo? Deixa eu esticar a linha aqui, ó. Quando vocês forem operar essa estratégia, procurem regiões assim, certo? Procurei uma região mais favorável, né? Que... Que... Porque eu não quero falar mal de nenhuma estratégia sem motivo, tá? Eu tento pegar o melhor cenário possível que o pessoal passa no YouTube pra poder passar o vídeo pra vocês. Beleza? Se fechar vermelho, a gente faz novamente a mesma ideia de fazer uma ordem de compra, tá bom? Mas como eu tava falando, tô procurando no YouTube, nos documentos que vocês postam aí, tudo sobre pegar o melhor cenário possível, certo? Porque eu não quero mostrar as estratégias de um jeito tendencioso, tá bom? Isso eu fiz com a estratégia do bloco, estratégia do... É bloco ou cubo? Nunca lembro. Eu acho que é bloco. Estratégia do bloco, vou fazendo com essa estratégia também e assim vou fazer com as futuras estratégias que vocês pedirem e comentarem, beleza? Ó, fechou vermelho, vermelho. Então, nossa ordem vai ser de compra novamente no próximo candle, tá? Gente, tem uma adaptação, assim, que fizeram dessa estratégia, certo? Chamam de Price e MHI. Eles misturam o quê, gente? Eles misturam regiões de MHI, né? Por exemplo, aqui as três agora seriam uma ordem de compra, tá? Eles misturam como? Eles tentam pegar confluências. Como assim, Robert? Confluências? Por exemplo, aqui, ó. Aqui seria uma ordem de compra. Estão vendo? Aqui atrás? O que essas pessoas fazem? Elas esperam chegar na região para poder efetuar a ordem, sacou? É bem elaborado o negócio, cara. Nunca testei. Posso testar, tá? Vocês comentam aí e a gente procura oportunidade. Com a base na estratégia, a gente faz uma ordem de compra para a próxima vela, baseada nas três últimas do quadrante. Fechou? Vamos lá. Vamos ver se vai ser um 3x0 aí. Se for, caramba, velho. Bacana, hein? OTC e o mercado, esse mês de julho que passou, né? Respeitou bastante probabilidade pra esse action sofrer um pouquinho, né? Teve bastante que saiu... Gente que tomou aperto. Eu tomei um pouquinho de aperto. Bastante gente tomou. Mas o mercado é feito de ciclos, né, mano? Em alguns momentos respeita algumas coisas, outros e outros. E a gente tem que ficar sempre de olhinho aberto. Mas, gente, lembrando, cuidado com pessoas que vendem ilusão, cuidado com pessoas que prometem coisas milagrosas. Não existe estratégia milagrosa, tá bom? Peguei um ciclo positivo com essa aqui até agora, ó. Pegamos uma vitória bem bacana. O candle estourou lá pra cima. Rapaz, esse negócio foi sinistro, hein? Vamos ver. 2, 1 e... Pegamos o take aí, pessoal. 3x0 com a MHI. Hoje, aqui no dia 1º de agosto, às 16h56, horário de Brasília. Não sei se é de Brasília. É o TC menos 3, então é de Brasília sim, tá? Lembrando, pessoal, deixa seu like, se inscreve no canal. Espero que tenham gostado e comenta aí, gente. Pelo amor de Deus, eu gosto quando vocês falam. Qual a estratégia que eu devo usar da próxima vez? Qual a estratégia que eu não devo usar? E é isso. Bora lá. Tchau, gente.